Depois que o Monokuma e os Monocub saíram, um alarme tocou de repente no meu Monopad. Não apenas no meu, mas o alarme de todos tocou pelo ginásio inteiro. O que significa que todo mundo deve ter recebido o Monopad também. Quando eu peguei o meu, uma mensagem, estava aparecendo na tela. Ó, ó, olha que bonito! Estudantes devem ver na super academia até o fim do futuro, até a segunda ordem. Quando um assassinato acontecer, todos os sobreviventes irão participar de uma class trial. O culpado, se ele for encontrado, então ele será executado. Se o culpado não for encontrado, então todos os outros estudantes serão executados. Ah, essas são as regras, todo mundo está cansado de saber. Se o culpado sobreviver a class trial, então ele vai se graduar e sair do mundo para o mundo lá fora sozinho. O jogo da morte e as class trials irão continuar até que duas pessoas sobrevivam? Ah, isso é uma novidade... Interessante! Era uma novidade, eu não lembro disso nos outros. O horário noturno é de 10 às 8 e o ginásio e o refeitório estarão fechados nesse horário. Violência contra o Monokuma, o diretor da super academia é estritamente proibido. O Monokuma jamais irá cometer algum assassinato. Seus monopédios são muito importantes, então por favor não os danifique. O corpo descoberto será anunciado assim que três estudantes o descobrirem. Com o mínimo de restrições, você é livre para explorar o campus. Ok! Estudantes que violarem essas regras serão executados pelos exiles! Uou! O diretor pode adicionar novas regras se ele sentir vontade no futuro. Você tem que me enxergar. Eu nunca... Eu nunca participei em um jogo de matemática. Eu te entendo, Kaede. Eu espero que você não tenha que participar. Mas isso não depende de nós! O Monokuma sempre tem uma carta na manga. Não vai ser a primeira vez que alguém vai se recusar a participar. Então essas são as regras da super escola para alunos prestigiados. Esse é o nome do lugar. Eu não entendo porque alguém nos forçaria fazer isso. Mas as regras são bem simples. Não deve ser nada tão chato. Você tem que me enxergar! Esse não é o problema! Por favor, abaixe a sua voz. Você está arruinando a atmosfera. Oh, sim! Ei, ei! E quanto é essa sexta regra aqui? O que ela significa? O jogo de matemática e os experimentos de classe continuam até que apenas dois alunos prestigiam. Apenas dois alunos prestigiam? Qual seria a razão por isso? A Indy tem sotaque britânico ou qual é a impressão minha? Talvez seja porque não dê pra fazer uma trial com duas pessoas. Eu entendi, eu entendi! Ah, entendi! Você é tão esperto, Shuit! Ah, parem com isso logo! Jogo da morte, regras da escola... Não se escrarem! Não se escrarem essa porcaria! Quem é que vai aceitar isso, afinal? E foi nessa hora que o Kátio levantou o seu monopédio pra tacar ele no chão e... Uou, não faça isso! As regras da escola dizem que você não pode quebrá-lo. Se você violar as regras, então os ex-exas irão acabar com você. Eu não ligo pra essas regras! Não importa! Eu não quero participar desse jogo! Não se trata de participar do jogo. É perigoso demais desobedecer as regras agora. Ah, esqueça ele! Se ele morrer, é menos um idiota no mundo! Uou! Ei, quem você tá chamando de idiota? Eu respirei bem fundo, então gritei com toda a força. Ah, jeez! Ei! Parem de brigar! O... O que foi isso? Desculpa! Nós não deveríamos estar brigando entre nós. Agora, nós precisamos trabalhar juntos. Honestamente, eu estaria mais inspirada se eu pudesse tocar um som agora, ao invés de ficar falando. O polonês militar de Chopin seria ótimo. Agora é pra nos zinir. É... Eu adoraria uma bolonhesa agora. Mesmo que eu não goste de tomate ou carne. Ah! Ah! Eu entendi isso certo! Eu concordo com a Kaeden! Nós devíamos nos lembrar de quem é o verdadeiro inimigo aqui! O mestre sempre me dizia para focar nossas forças e mirar onde era a direção correta. Enfim... Vocês estão entrando em pânico demais! Apenas mantém a calma como eu! Uau! Uau! Mas você está tremendo tanto! Ai, nem eu consigo aguentar tanta vibração assim! E acredite em mim, eu tenho muita experiência! Eu não quero saber os detalhes, Miu! Enfim... Por que não trabalhamos juntos para encontrar uma saída daqui? O que? Mas... Nós olhamos em todo lugar na parede e não encontramos nenhum buraco. Por favor, espere! Espere um segundo! Se não há nenhuma abertura nas paredes... Então como foi que nós entramos aqui em primeiro lugar? É um bom ponto! Significa que deve ter uma abertura em algum lugar! Só precisamos encontrá-la! Quem quer que tenha nos trancado aqui, deve querer que a gente brigue entre nós! Então vamos mostrar para eles que nós não vamos deixar isso acontecer! Nós não vamos lutar! Nós vamos trabalhar juntos, tá legal? Ah, sim, eu espero! Por favor, galera, não me deixe no barco! Ah, por que vocês estão tão quietos? Eu disse alguma coisa errada! Pelo contrário! Você fez um discurso tão motivador que nos deixou sem palavras! Ah, meu Deus! Eu te amo, Kirumi! Eu já ia dizer a mesma coisa que você, mas você foi mais rápida! É, claro, claro! Você tá certa! Não podemos desistir assim tão fácil! Vamos nos separar e tentar encontrar uma saída! Atua nos deforças! Ai, meu Deus! Eu tenho que admitir! Você tem um espírito bem admirador! Oh, espere! O que foi? O que foi? Nós já estávamos prestes a começar! Ah, talvez não muito importante, mas... Gonta encontrou um bueiro mais cedo! Na grama, atrás da escola! Ah, um bueiro? WTF, Gonta? Por que você não disse isso antes? Gonta encontrou ele! Muito grande! Passagem subterrânea! Talvez saída! Desculpe! Talvez não tão simples assim! Você tinha que ter mencionado uma coisa importante como essa bem mais rápido! Gonta entrou e encontrou uma passagem subterrânea e acha que estava em saída! Não! Não! Não tão rápido desse jeito que eu quis dizer! Você só está falando rápido! Esse lugar fica atrás da escola! Precisamos confirmar de uma vez o que o Gonta viu! Eu sou a melhor garota desse jogo! Já está definido pelo texto! Gonta, por favor, nos leve até lá! Ficou! Ok, pessoal! Sigam Gonta! Com o Gonta nos guiando, nós saímos depressa do ginásio! Assim, quando estava prestes a segui-los... Ah, não! Kaede! Aquilo que você fez foi muito legal! Ah! O quê? Como eu devo colocar isso? O jeito como você mudou o clima, então, de repente... Parece que todo mundo está contando com você! Contando comigo? Qual é? Isso é ridículo! Eu só falei com o meu coração! Foi só isso! Então, isso vem naturalmente de você! Isso é ainda mais legal! Você pode ter o que precisa para vencer! Uou! A cara dele, mano! O quê? Isso significa... Eu só estava pensando... O que você disse lá atrás pode ter deixado a pessoa que está armando tudo isso bem furiosa! Eles definitivamente não querem que nós seguremos nossas mãos... Ou trabalhemos juntos! Eles irão atrás de você, Kaedei! Eles irão atrás de você com tudo! Estou um pouco preocupado com você! Você é tão... Inocente! Ué! Ei, garoto! Como assim inocente? Eu já vivi muita coisa, tá legal? Ah! E lá se vai ele! Ele... Ele... Parecia bem assustador com aquela cara! Eu não queria dizer nada, mas... Talvez... Ele só estivesse te avisando de alguma coisa! Foi o que eu pensei, pelo menos! Ter uma força de vontade tão forte como a sua pode nos trazer algum problema aqui! É... Ele tem razão, Kaedei! Ah! Desculpe! Ah! Digo! Eu não queria suar tão negativo numa hora como essa! Tá tudo bem! Você só disse isso porque você está preocupado, não é? Mas... Ah... Sim! O Rantaro é um grande mistério! Ele esqueceu o seu talento super colegial também! Como que isso é algum tipo de coisa que alguém pode se esquecer? Uhum! Bem, ah... Não tem porque nós ficarmos pensando nisso agora! Devíamos ir até o bueiro! Ok! Ah! Você está certa! Então vamos até o bueiro! Vamos descer o cano, chute! He, he, he! Ah! Legal! A gente sabe que era atrás da escola, então... Eu vou ter um longo caminho até lá! Venham comigo! Eu vou aproveitar esse momento breve! Será que já encheu ali? Não! Ainda não botaram... Eu me pergunto qual é aquele troço do monocombo! Eu tenho que me acostumar também a usar o controle aqui do PS4! Porque... Na garupa 1, eu usei o controle pra jogar o jogo inteiro! Foi tranquilo! Na garupa 2, não consegui usar o controle! Tava horrível! Então eu usei o teclado e o mouse! Na garupa 3, eu quero me forçar a usar o controle! Porque a sensibilidade do mouse tá muito alta! Eu não quero ficar mudando! Então... É! Eu vou ter que me acostumar ou não? Eu não sei! Bom! Quero aproveitar esse breve momento... Uau! Você tá... Ele só deve estar fazendo obra, né? Enfim... Quero aproveitar esse breve momento para agradecerem vós aos membros Phantom Thief! Então muito obrigado, Otaveira, Gaspiner, Pandapop, Soratari, Deavu e Aldaviloco! Vocês são demais! Muito obrigado por me apoiarem no canal! Torne-se membro Phantom Thief também! Eu tenho muitos privilégios! O que que é isso? Eu sinto como se isso daqui tivesse relação com essa grande porta bem ao lado! Mas... Eu não sei o que isso faz! Ah... Ah... Ué! O que que é isso? What? Ah, não, velho! Sério que tem um mistério aqui? Ah, vá... Ah... Awaiting... Awaiting, talvez? A primeira palavra aí... Eu não sei! Enfim... Isso parece uma enorme... Um enorme portão de castelo! O que deve ter aí atrás? Mas... É, eu não sei! Parece que não é a hora ainda pra descobrimos isso! Mas aquela palavra Awaiting, cara... Quer dizer, eu acho que é Awaiting... O que que é isso aqui também? What? What the fuck? Ah! Pera! É um Rinne Monocuma! Que legal! Que legal, cara! Eu não esperava por essa! Um Rinne Monocuma em 3D! Ok, não é pra cá, é lá atrás, né? Eu já tinha perdido o foco, vamos pra lá! Mano, esse jogo tá ficando legal com esses elementos 3D! Eu geralmente detesto quando eles implementam alguma coisa 3D em um jogo que tem muito 2D! Como foco... Eu achava que isso daqui era sangue, ainda bem que não é! Mas é, tá legal, tá bem bonito aqui no jogo, tá... Tá encaixando direitinho com o resto do cenário! Embora o cenário inteiro seja 3D, né? Cês entenderam! Enfim! Caramba, cara! Deve... Será que é aqui? Tem muita coisa aqui nessa escola, né? Maior do que eu pensava do lado de fora! É, eu acho que é aqui, Boiler Room! Isso daqui parece uma cena do Spider-Verse! Então... Olha só, estamos todos aqui agora! Então, onde está o bueiro? Ah... Bem aqui! Na grama! Ah... Achei! Bem aqui! Cê tá vendo? É super lerdo o meu cursor no controle! É verdade, tem mesmo um bueiro aqui! Ah, um buraco importante perto de um monte de grama! Parece familiar, não é, garotais? Oh, shit! Ah, mas esse bueiro deve ser tão pesado! Como vamos levantá-lo? Eu posso tentar! Kibo colocou suas mãos no bueiro para tentar levantá-lo com todas as forças e... Minha desculpa! Oh, mas que embaraçoso! Ele nem se moveu! Ah! Ah! Nem mesmo a força de um robô conseguiu movê-la! Espere mais! Oh, não se preocupe! Minha força física é aproximadamente a mesma de alguém da idade de vocês! Isso é patético! Ah! O professor disse que ele não queria que repetisse a mesma tragédia que aconteceu durante a fase de teste! Ah... Agora estou curiosa quanto o que aconteceu durante a fase de teste! Nem fala! Eu imagino na real, mas... Então deixe com o Gonta! Gonta, levantar o bueiro rápido! Deve ser o suficiente para levantá-lo! Gonta, forte! Gonta colocou suas mãos pelo bueiro e... Pfff! What the fuck? Ué... O quê? Então, facilmente? What? Sua força deve ser por causa da minha magia. Mas não há certeza de isso. Eu tenho certeza. Ah, não é nada demais... Essa mágica... Meu Deus, o Gonta é um verdadeiro cavaleiro. Mas sem saber onde colocar o bueiro, o Gonta... Tacou ele pra longe. O bueiro não é a tampa do bueiro... What? A tampa do bueiro moveu-se cinco jardas... Antes de sequer bater no chão. Jardas não, eu não sei a medida. Mas que força fenomenal! Poderia facilmente esmagar o crânio de uma criança com isso. Mas isso não é nada de cavaleiro! Gonta jamais faria isso! Cavaleiro ou não, ninguém faria isso. É! Mas o Gonta é tão mais confiável do que um certo robô contador de grãos! Você está falando de mim? Porque eu conto muitas coisas, não só grãos. Enquanto todo mundo estava falando, eu fui entrando no bueiro. Fui descendo o cano! Era escuro demais pra poder enxergar com clareza, mas... Consegui me sentir fria com um ar úmido. Esse lugar é assustador. Nós vamos mesmo entrar aí? Eu tenho certeza que está tudo bem. No mínimo, nós definitivamente não vamos morrer se entrarmos. Se alguma coisa acontecer, então eu irei proteger todas vocês! Mas os homens degenerados que se virem! Então Gonta proteger os homens! Está muito quieto. Onde estão a Monokuma e os Monocubs? Eu sei, sim. Eu estava certa de que eles apareceriam em algum momento e nos esmagar como pobres ratos. Eles provavelmente ainda nos perceberam. Então vamos nos apressar antes que eles apareçam! Um por um, nós fomos descendo até o fim do bueiro. Quando todos nós descemos a escada, nós venhamos em volta e vimos uma área aberta. Ah? Oh! Que bueiro bem organizado! Aquilo é veneno! É mais espaçoso do que eu imaginava. Mas que lugar é esse? Isso é correto. Uma passagem industrial antiga, eu suponho. Talvez usada por alguma fábrica. Ah, então foi esse que sobrou daqui. Ei, dêem só uma olhada. Mas que placa mais conveniente. Aparentemente o fim do túnel fica na saída. Conveniente. Você não acha um pouco estranho se alguém colocasse uma placa escrito saída no bueiro? Não fique com medo. É natural se você está fedendo de medo. Eu não estou com medo. E eu não estou fedendo nem um pouco. Muito bem, então vamos em frente. Não tem por que ficarmos parados aqui. Ah, claro. Vai você na frente. Não precisa se preocupar, Sweet. Eu sei que você é covarde, mas... Pode parecer perigoso, mas nós somos super colegiais aqui. Desde que nós trabalhamos juntos, tudo vai ficar bem. Agora, vamos entrar nessa placa estranhamente posta em um bueiro super limpo que nos diz onde é a saída e um lugar que nós não deveríamos sair. É, poder da amizade. Ok. Ah, é. Você está certa. Isso era exatamente o que eu ia dizer. Parece que estamos na mesma página, Caen, hein? Vem cá, me dá um abraço. Ah, não. Ah, não. Típico de machos degenerados. Você só estava tentando fazer com que ela apertasse os peitos dela contra o seu corpo. Talvez, como você acertou, anos de conhecimento de machos degenerados. Ah, ok. Enfim, ah... Se eu quisesse realmente, tivesse que... Sabe? Miu? Ela parece que está muito feliz para quem não está... Oh, ela não está feliz. Você é muito fraco, Keeble. Deixa eu remodelar você e vou te deixar o robô mais forte do mundo. Primeiro, eu vou começar colocando um pau aí onde você não tem nada. Um bem grosso. Assim como eu gosto. Meu Deus, eu não posso falar isso alto. 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 Atrevida. Ok? Só falando aí para o resto da casa. Ahm... Tem uma saída aqui no final desse túnel, talvez. E quando sairmos deve estar tudo acabado. Eu sinto isso. Então, eu me forcei a acreditar e entramos no túnel. Tá legal. Vamos lá. Eu vi um breve tutorial de... What the fuck? Uou! Ok. Isso é mais legal do que eu pensava. Que legal, mano. Adore essa estética. Bom trabalho, pessoal. Siga-me. Eu farei o meu melhor. Meu Deus, que legal, cara. Como não parece bem simples, é só andar e pular. Aqui eu estou só empurrando. E... Opa, calma. Calma, galera. Isso parece... What the fuck? Ué! Não! Ué! Galera? O que foi isso? Ué! Não! What the fuck? Ok. Moedas perigosas. Meu, cuidado. Não! Ai, meu Deus. Tá tua. Agora eu tô... Ai, meu. Não quero brincar com ela. What the fuck? Ah, ah... Não, eu não vi. Ok, vai. Pula. Ah, não. Sério? Ah, pera aí. Ok. Calma. Ah. Ah. Não. Droga. Tá legal. Ryoma. Pula aí. Se você deve ser baixo, você deve passar. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Ok. Ah. Droga. Ah. Ok. Chocuit. Só sobrou você. Vamos lá. Ah. Droga. Dá pra passar disso. Ué. Eu não vou ter outra chance. Dá pra passar disso. Ah. O que foi isso? Foi um desastre, Caeden. Foi um desastre. Ai, meu Deus. Enquanto eu abri os meus olhos, eu vi que eu tinha perdido a consciência. Você está acordada? Está tudo bem? Ah, eu tô bem, mas... E quanto o resto do pessoal? Eu olhei em volta e vi todos eles sentados no chão. Galera. Galera. Todo mundo sentado em silêncio. Com uma cara muito triste no rosto. Oh. Não. Ai, meu Deus. Céus. Mas que festa mais triste de emo é essa? Ah. Manakuma. Ai, meu Deus. Ah, não. Eles também. Cacete. Uau, vocês parecem tão exaustos. Pobrezinhos, estou com pena de vocês. Céus, esse lugar é tão imundo. Vai fazer mal pra minha pele. Eu aposto que o Monodum está se sentindo com sorte agora. Corpo dele é tudo de metal barato e lixo. Ei. Por que você não responde a ele, Monodum? Vai levantar um pouco o clima, sabe? Então vocês perceberam que viemos pra cá? Percebemos? Ah, what? Eu sabia desde o começo que vocês tentariam escapar por aqui. Ah, tem uma placa, né? Não é de surpresa. É, eu também sabia. Não, isso é uma mentira. Se você sabia desde o começo, então... Isso era só uma armadilha? Então não tem uma saída? Você só nos enganou. Não, tem sim uma saída. Eu acho que se vocês trabalharem juntos, vocês conseguem sair. É, não há nada que 16 supercolegiais não consigam fazer juntos. E de primeira vocês não tiveram sucesso, então tentem de novo. Tentem quantas vezes quiserem até aceitarem a realidade. A risada deles é muito broxante. Mas é isso. Ele nos deixou tentar. Então não tem como, é impossível. É, então só temos que trabalhar juntos. Sem chance, seu idiota. Eles pirariam se eles conseguissem escapar. Então é por isso que eles devem estar tentando nos deixar escapar. Eles querem que nós tenhamos tomado essa passagem secreta para que a gente descubra que é impossível escapar. Ao invés de bloquear a nossa saída completamente, eles estão nos deixando com um pouquinho de esperança. Eles querem que nós fiquemos desesperados para voltar para casa e nos cercar mentalmente. Isso é tão cruel. É, mas... Não podemos desistir aqui. Certo, pessoal. Digo, nós só falhamos uma vez. Não podemos desistir assim tão fácil, certo? Eu acho que você está certa, mas... Mas... Não é impossível sair por aqui. Não, não é. Pode custar mais algumas tentativas, mas não é impossível. Eu digo isso porque eu sei de tudo. Esqueça sobre o que o Monokuma disse. Aquilo não é importante. Eu não vou perder para o Monokuma. E eu não quero que nenhum de vocês perca também. Eu me recuso a perder para alguém que faria uma coisa tão terrível assim conosco. Você está certo. Kaede. Então vamos todos trabalhar juntos. Para sairmos desse lugar juntos. E quando sairmos daqui, fomos para o mundo lá fora. Por que não ficamos todos amigos? Amigos? Gonta vai apresentá-la para a família de lobos. É. Depois de uma experiência como essa, eu acho que nós todos já nos tornamos melhores amigos. Ah, cara. Digo, não é todo dia que você encontra super colegiais. Vamos criar um grupo no WhatsApp e zombar de todo mundo que não faz parte dele. Porque nós somos VIP. Aquilo no braço do Gonta é um problema de textura. Está pintado. Vocês estão vendo? Ah, não é por nada não, Spike OnSoft. Mas se quiser me contratar, eu posso fazer melhor. Então, o que me dizem? Hum, não deve ser nada mal. É, essa é uma boa ideia. Spike OnSoft, contrata patrocínio TES também. Então, nós teremos mais uma razão para sair desse lugar, pelo que parece. Ah, meu corpo está pronto. Você pode dizer isso só de ver pelo suor fora de controle que eu estou tendo. Ah, pessoal. Mas não é um pouco cedo demais para dizer que nós vamos escapar? Assumir as coisas antes da hora é inútil. Céus, você é tão frio. Não é surpresa para mim que o robô não possa ler o clima. É robôfóbico. Robôs podem sim ler o clima. Graças à inovação no nosso sistema tecnológico de detecção é o... Enfim, não importa o que o Molokuma diz ser impossível. Nós vamos mostrar para ele que nós podemos. É, você está certo. Por favor, vamos. Parece que vai ser um saco, mas eu acho que podemos tentar. É, vamos todos trabalhar juntos. Nós nos demos mal da última vez, mas... É certeza que agora vai dar certo. Eu tenho certeza que vai. O poder divino de Atua vai nos levar para a vitória. Mano, eu odeio esse cara. Com nossos laços mais fortes do que nunca, nós demos o nosso primeiro passo no túnel de novo. Legal, vamos lá. Start escape. Dessa vez vai, pessoal. A segunda vez é o charme. É o mesmo mapa. Ok. Eu achava que teria alguma coisa diferente. Eu acabei de bater no meu microfone. Vamos lá. Pula isso, maravilha. Pula isso. Oh, what? Espera, é impossível. Ah, não, chute. Ok, Miu. É com você. Os seus airbags. Não. Ah, não. Meu Deus do céu. Rápido, galera. Meu Deus do céu. Olha esse todo. Kaito, não. Ah, meu Deus, galera. Ai, cinco pessoas. Ah, meu Deus. Quatro pessoas. Tá legal, Mackie. Vamos lá. Pula isso. Ai, droga. Ok. Ai, não. O Rontaru foi sem querer. Droga, não. Que bom. O Rontaru caiu ali também. Ai, meu Deus. Isso foi um desastre. Foi pior do que a primeira vez. Quando eu finalmente acordei, eu senti o meu corpo inteiro em dor. Então eu desmaí de novo. Por que? Ai, mas... Eu estava atrás de um final feliz. Não se preocupe. Ainda não. Nós só começamos. É claro. Dessa vez vai ser moleza. Gonta jamais se escapa. Ser amigo de todo mundo. Cavaleiro. Gonta não desiste. Dessa vez... Dessa vez... Dessa vez nós vamos chegar na saída. Dessa vez... Essas palavras... Foram carregar-se comigo enquanto nós entramos no túnel mais uma vez. Mas... Não foi nada bom. Mesmo assim, nós... Nós recusamos a nos render. Nós continuamos dizendo a nós mesmos. Dessa vez nós vamos escapar. Mas nós falhamos o tempo inteiro. Até mesmo quando tentamos repetir as vezes com a palavra desta vez o tempo inteiro. Mas no final... Nós não conseguimos. Eu pensei que conseguimos escapar se nunca desistíssemos. Mas isso não fez nenhuma diferença no fim. Cara... Falhamos... Falhamos... De novo... Droga... Parece que... Eu não... Consigo mais... Espera! Não podemos desistir! Dessa vez nós vamos... Cala a boca... Você é livre para tentar se você quiser sozinha, mas... Não nos force a nos juntar com vocês. A tortura... A... Tortura? Isso é tão maluco. Você sabe o que realmente dói? É ser negado o seu direito de poder desistir de uma situação impossível! Você não vai nos deixar desistir, não importa o que a gente diga! Você... Não tem moral pra isso! Isso não soa como tortura pra você! Quando você diz que não podemos desistir, você não está nos inspirando! Você só está nos torturando! Não! Não foi o que eu quis dizer, eu! Ei, seu degenerado! Para de ser tão egoísta! Eu não estou sendo egoísta! Os outros se sentem assim também! O quê? O quê? Uou! O meu espírito... É quase quebrado! Essa dificuldade me desistir! Segundo a circunstância, o mais lógico curso de acção seria de desistir! É... É... Eu sinto que ele viu o Shimizui na segunda parte do jogo de jogadores de basquete... Eu já sabia que isso não era impossível desde o começo. Essa maldita é uma perda do meu tempo e energia. Eu não posso deixar vocês todos se confiar na minha mágica. Além disso, eu não tenho suficiente MP para o início. Eu estou apenas feliz de que ninguém estava realmente injurado. Praia-me, Tua Tua! Espera! Por favor, espere! Pessoal, vocês realmente vão aceitar desistir nesse lugar? Nós não devíamos insistir nisso. Por que não apenas encontramos uma outra saída? O quê? Você está falando do jogo da morte, não está? Ah, então você vai interpretar assim. Você tem que estar me confundindo! O que você está falando? Não tem como nós participarmos desse jogo da morte? Relaxa! Toma, fica com essa gozma de mascar. Dá pra fazer umas bolas bem legais com ela. Oh, parece que esse degenerado quer a cabeça dele esmagada no chão! Foi uma piada bem desnecessária que eu não consigo traduzir direito aqui. Parem de brigar, pessoal! Céus! Essa piada foi bem pesada mesmo, Colquete. Nós nos separamos muito rápido com um grupo que acabou de decidir ser amigos. Ah! Eu sinto muito, foi... Foi tudo culpa minha. Eu sinto muito mesmo. Não caírem. Não caírem. Idiota! Por que você está pedindo desculpa? Não é a sua culpa! É sério. Eu acho que é sempre para caírem. Hã? Mas por quê? Isso é um anúncio oficial da Super Academia para Jovens Prestigiados. Agora são dez da noite. E a hora noturna começou. Faça o que quiser, vocês têm que ir para a cama agora, dormir. O refeitário e os junados estarão trancados durante a noite. Então cuidado. Bons sonhos, pessoal! Oh. Um horário noturno, hã? Bom, parece que não tem mais por que ficarmos aqui tentando. Devíamos provavelmente subir e descansar até amanhã. Descansar até amanhã? O que você acha? Temos quartos para todos no dormitório? Talvez devêssemos dormir lá? Ah, dormir lá? O que está errado? Qual o problema? Os quartos não são nada mal. São muito melhores do que a cela da prisão, com certeza. Mas, me deixa nervosa de saber que nós vamos dormir aqui nessa escola assustadora. Ok. Bem, não tem nada que a gente possa fazer, então. E qual é o nosso plano para amanhã? Já que o refeitório abre às oito da manhã, que tal nos encontrarmos lá a essa hora? Claro. É claro. Claro. Eu acho que pode ser. Por mim, tudo bem isso. É decidido. Podemos ir, então, para nossos quartos logo. Sim, nós devemos descansar o máximo que pudermos para recuperar nossas energias. Eu não sei se eu posso fazer xixi sozinha no meio da noite. Eu vou com você para o banheiro. Eu não ligo. Apenas me avise. Que isso, velho? Ei, pessoal. Apenas um aviso. Não devemos abaixar nossa guarda. Seremos alvos fáceis durante a noite. Você quer dizer... Por causa do jogo da morte... Por favor, espere. Eu não vejo por que preocupar com algo tão ilógico como um assassinato acontecendo aqui. Eu sei, eu sei. É só um aviso. Seria tão mais fácil se a gente não tivesse que participar de um jogo da morte. Bom, mas também seria sem graça, então. Chewitch! 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 Eu acho que não precisamos nos preocupar com o que o Kokichi disse. Você não está pressionando ninguém. Pelo menos, eu não acho. Ah, obrigada, Chewitch. Mas eu estou exausta. Então vamos só voltar para as nossas quartas e descansar. Certo. Bem, vejo você amanhã. Ok, e quanto a você... Não, eu só estou esperando você sair para eu te seguir. Eu gostei de você. Ah, tá legal. Então tchau. Ei! Isso não foi nada legal! Não! Por algum motivo eu sinto que o Kato gosta dela. Mas bom, vamos sair daqui. Gonta fechar a portinha do bueiro para vocês. Cara, olha só para esse clima do lugar. Eu posso passar para cá? Não, não posso. Droga. Olha só para esse clima, velho. De noite. Essa música de suspense. Parece que alguém vai me pegar aqui. Eu estou realmente me sentindo no meio do mato, sabe? Aqui nesse cantinho. Olá, Best Wife. Eu adoro você, cara. Ainda não posso definir como Best Wife. Tem muitas garotas muito legadas aqui, mas... Definitivamente é uma das melhores para mim. É para mim, não importa se vocês não gostam dela. Eu gosto, tá legal? Só para não gerar discussão e comentário. Ah, fala aí, Best Girl. Eu também gosto muito de você, Tsumuki. Parece que... Parece que essa escola é bem assustadora. Ela é um lugar interessante de dia, mas ter que ficar aqui de noite é tão horrível. Nem fala. Ah, bom. Por que você simplesmente não entra no seu quarto e dorme? Por que você está aí do lado de fora à noite? Enfim. Onde está nosso quarto? Ah... Oh, aqui. Ah, calma. Beleza. Estou me acostumando a usar esse controle. Ai, essa tecnologia de hoje em dia é... Uau! Olha só para esse quarto, mano! É o melhor de todos até agora. Uma chave? Seria essa a chave do meu quarto? Bingo! Você acertou! Bom trabalho! Essa é a chave do seu quarto. Não precisa ser muito inteligente para descobrir isso, mas... Provavelmente você não vai ser roubada se deixar aberta, mas você devia trancar a porta se você sair. Tá legal! Agora é hora de dar uma dica especial. Se você roubar a chave de alguém, você pode entrar no quarto deles e matá-los facilmente. Cala a boca! Eu não quero ouvir isso! Ah, você gritou comigo! Ah... E lá se vai ele. Céu, esse lugar é horrível. Só quero ir para casa. Cara, eu sinto que aí tem ar-condicionado. Eu queria muito estar na sua pele agora, Caíde. Mesmo no jogo da morte, eu estou... Suando litros aqui para gravar esse vídeo sem nada ligado, janelas fechadas, mas... No momento que meu corpo tocou na cama, eu fiquei congelada e... Depois de tudo aquilo que aconteceu, eu esqueci o quão fisicamente e mentalmente exausta eu estava. Eu achei que conseguiríamos alcançar nossos objetivos se não desistíssemos. Era isso que eu botava na minha mente sempre que eu praticava piano. Mas... Talvez tocar piano seja mais fácil. Porque eu fui abençoada com esse talento. Com o prelúdio de Chopin tocando na minha cabeça, eu dormi em um sono profundo. Ah, não! Mas já? Uou! What the... Novos estudantes da Super Academia! Meus parabéns! A grama aqui cresce muito rápido. Então, para celebrar a entrada na escola de vocês... Vocês podem ver com seus próprios olhos o brilho de um assassinato! Ah, isso me faz tão feliz! Desculpa, eu estava fazendo uma voz bizarra antes porque eu estou meio rouco, mas... Se você se sentir sozinho ou não fique com vergonha, fale com seus amigos, professor! E vamos matar muito também! Eu rezo para que a sua saúde mental e física estejam bem nesse novo semestre da morte! Digo, eu rezo pelo bem-estar dos estudantes! Sim, foi isso que eu quis dizer! Eu odeio você, mano! Olá! Isso é um anúncio da Super Academia! São oito horas da manhã, seus vadios! É hora de acordar! Eu me pergunto, quem já está morto esta manhã? Para! Eu não quero ver nenhum corpo morto! Eu vou vomitar de novo! Aproveitem o seu semestre! Ah, tá bom! Foi só um terrível sonho! Seria ótimo se fosse, não é? Espera, eu não tenho tempo para ficar aqui! Eu disse que encontraria com os outros no refeitório! Todo mundo deve estar me esperando lá! Eu preciso ir até o refeitório o mais rápido possível! Ai, meu Deus! Eu tenho que correr! Mas isso vai durar um dia inteiro! Porque o texto vai terminar o episódio aqui! Então, é! Eu espero que vocês tenham se entretido no episódio de hoje! No próximo episódio, nós vamos até o refeitório! Eu tenho uma coisa aqui! Ah! É só onde tem o uniforme! E dente comeu! Tudo bem! Então se eu sujar ele, eu já sei onde trocar! Bom! No próximo episódio, nós vamos até o refeitório! Talvez encontrar um outro jeito de sair! E é isso! Muito obrigado por assistirem! E eu vejo vocês no próximo episódio de Nangarompa V3! Kili Harmony! Uh!